Olá, amigos! É um prazer estar aqui falando com você, novamente, aquelas nossas dicas rápidas. Hoje eu quero falar para vocês sobre anemia. Você sabia que tem pessoas obesas com anemia? Isso mesmo! Anemia provoca queda de cabelo, fraqueza, e é muito sério, porque pode levar até uma leucemia. Então, ter uma alimentação rica em ferro, tirando as derivadas da farinha branca, massas, os carboidratos mais pesados, e pôr mais alimentos ricos em ferro, como feijão, as folhas verdes escuras, as proteínas. A rapadura é um doce que tem uma quantidade enorme de ferro. Se você não é diabético, não está obeso, pode abusar da rapadura para ajudar a combater a anemia. Você pode raspar a rapadura para adoçar seus alimentos. Isso é muito importante! E você sabia também que a vitamina C segura o ferro nos alimentos? Então, você usar um limão mesmo na salada, ou usar uma fruta rica em vitamina C, nas refeições também, ajuda a segurar o ferro. Agora, eu quero falar para vocês sobre a beterraba. A beterraba, todo mundo acha que a raiz tem muito ferro. Tem, mas uma quantidade pequena. A maior quantidade de ferro está na folha da beterraba, que todo mundo joga fora, que tem quatro vezes mais ferro do que a batata. Então, eu vou ensinar o suco para combater a anemia. Olha, eu vou pegar aqui um maço bem grande, está com talo e tudo, viu gente? De folha de beterraba, que geralmente você joga ao lixo, né? Então, eu vou cortar aqui, rasgar mesmo assim, pôr no litificador, com talo e tudo, com todo o talo, viu? Eu, para dar sabor, eu vou colocar uma beterraba pequena, tá? Não é nem necessário, se não quiser, colocar. Um punhadinho de hortelã, um limão descascado e picado, tá? Se quiser colocar só o suco do limão, também pode. Eu estou adoçando aqui com açúcar cristal orgânico, tá? Mas, se você puder adoçar com rapadura, é muito melhor, tá? Estou usando duas colheres de sopa aqui. Um litro de água filtrada, né? E vamos bater tudo isso aqui, ó. Não deve deixar o suco de um dia para o outro, tá? Tem que ser consumido naquele dia que você prepara o suco. Ó, tem que bater bem mesmo, tá? Olha que bonito que fica esse suco, gente. Olha aqui. E fica delicioso também essa combinação, tá? Ó, você vai coar. Olha. Que legal. Tá? Com aquilo que você vai jogar fora. Aliás, alimento a gente nunca joga fora, né? A gente deve aproveitar o máximo dos nossos alimentos. É... Os talos, entendeu? Você vê, você pega um maço de couve, tá? Você pega todos aqueles talos e joga fora? Não. Pica ele bem fininho, coloca no arroz para enriquecer o arroz. Você pode também pegar todos os talos do maço de couve, cortar, colocar no litificador. Coloca um limão, tá? Uma fatia de abacaxi ou se não, a casca do abacaxi, tá? Bate com um litro de água. Depois, coa e adoça. Fica um suco super nutritivo. Ótimo também para anemia, tá? Então, gente, ter saúde e ter uma qualidade de vida não quer dizer que tem que gastar muito, não, tá? Não é o mais caro que é melhor a alimentação. Às vezes, a alimentação está na forma mais barata da gente... Eu não vou coar todo, tá? Aí, no seu caso, você vai coar todo porque é questão de tempo. Olha aqui como fica este suco, ó. Você pode colocar na geladeira. E vai tomar quatro copos por dia. Você fala, ah, mas eu posso enjoar do sabor. Você pode colocar sempre uma fruta diferente, tá? Sempre uma fruta que tenha vitamina C. Você pode colocar um kiwi, você pode colocar um abacaxi, você pode colocar caju, limão, entendeu? Sempre ter uma fruta rica em vitamina C para ajudar a segurar o ferro, tá? E tomar um copo desse quatro vezes por dia. Olha, eu fiquei todo do meu lado aqui, ó. Um pé de hortelã bonito, olha aqui. E um pé de manjericão. Ah, eu adoro manjericão com hortelã, entendeu? Se você tem acidez estomacal, está comendo as coisas, os alimentos, e ele está te provocando acidez, faz um chazinho, pega um bom punhado de manjericão, um bom punhado de hortelã, ferve num litro de água, prepara um chá e toma um litro por dia, aos poucos. Ele é ótimo para melhorar a acidez estomacal, tá? Olha, então, cuida da sua anemia aí, tá? Tenha uma alimentação saudável, que isso é muito importante para a sua saúde. Um abraço a todos, que Deus te abençoe. Um abraço a todos.